Ele não tem o antebraço direito e ainda nasceu com deficiência nas duas pernas devido a uma má formação congênita. Mas nada disso foi empecilho para Luiz acreditar na natação. O primeiro professor dele e atual treinador está aí para comprovar. Eu nunca tinha trabalhado com pessoas especiais, mas eu gosto do desafio. E achei interessante quando ele me procurou. A gente começou esse trabalho sem muita pretensão. Luiz não era nadador ainda, nem competia e chegou a ser recordista mundial. E de lá para cá participou de três Olimpíadas e está ainda tentando a quarta. A dupla está junta há 17 anos. Ele passando dicas, como sempre. O outro obedecendo, tentando aprimorar as braçadas e batidas de perna. Uma relação de amigos e, claro, de profissionalismo. Graças aos trabalhos, são tantas conquistas que Luiz hoje é o maior medalhista paralímpico de Pernambuco. Eu já conquistei vários títulos. Já fui campeão brasileiro, estadual, regional, das Américas, mundial e paralímpico. As maiores conquistas foram as três Paralimpíadas que eu fui. Consegui sete medalhas no total. Ao todo, 20 anos de piscina. Esforços diários que acabaram gerando problemas no ombro do nadador. Foram dores intensas que fizeram o pernambucano decidir parar. Mas não antes das Olimpíadas do Rio em agosto. Só que a presença dele na competição não está garantida. Para conseguir o objetivo, Luiz tem treinado intensamente. Já se foram três provas seletivas, mas ele não conseguiu um tempo ideal para garantir a classificação nas Olimpíadas. Restam apenas outras duas provas para ele superar a marca de 34 segundos e 94 centésimos nos 50 metros livres. Se ele for classificado, nós vamos fazer um trabalho para ele representar bem e se dar bem fechar a carreira de atleta com bons resultados. Para mim, será um maior orgulho ver um atleta meu participar e encerrar a carreira aqui dentro do nosso próprio país. Todos os dias, os dois estão trabalhando. O cronômetro tem que ser um amigo e não um inimigo. E se aquela história da lei da atração realmente existir, o sonho deve sim ser realizado. Luiz não pensa em outra coisa, se não na presença dele nas Olimpíadas de 2016. Todo dia eu sonho, às vezes acordado, eu sonho acordado e imagino eu lá na piscina competindo com o povo brasileiro torcendo por nós, minha família, meus amigos todos lá. É um sonho realizado. Obrigado. Obrigado.